Pega o que é e convidei pra escutar E ficar mais triste do que já está Mas sem o pilar não há nada que te prenda Vem sem partir, mesmo querendo ficar Às vezes é preciso saber esquecer Às vezes é preciso saber deixar pra lá Um belo dia você acorda E tudo não passa de memória É preciso viver É preciso ver Às vezes é preciso saber esquecer Às vezes é preciso saber deixar pra lá Um belo dia você acorda E tudo não passa de memória É preciso viver 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 É preciso viver